aqui é o outro lado o nosso dadágua chegando quem lembra mais ali tinha oitcica tinha a barraca beira rio naquele outro lado ali aí ó, como é que tá a largura já do rio ali é a casa que era de benzinho a casa que era de benzinho tá chegando essa água muita alegria né não essa imagem novamente rio do sangue renascendo se Deus quiser seria por muito tempo que essas águas aqui vão cair no no castanhão no castanhão quem é mais velho aí lembra que ali embaixo tinha as pedras de adalto do curtidor né valeu